E aí meus amigos, tudo jo... Tudo joia aí meus amigos, beleza? Agora sim, finalmente chegou um lote que eu tava esperando Chegou bastante coisa legal aqui, bastante coisa conservada Daquele jeito que a gente gosta pra poder agregar na coleção de vocês, tá? Todos os itens que chegaram aqui vão estar disponível pra venda, tá bom? Então preste muita atenção nesse vídeo que tem muita coisa legal E já corre já, viu? Me chama nas minhas redes sociais que estão aí na descrição Caso você tenha interesse em qualquer coisa aqui, beleza? Bora lá! Vamos dar uma introdução do que chegou aqui E se você é novo no canal, se inscreve aí Não perde tempo pra você ficar sempre ligado nas coisas que chegam aqui E vai rapidinho, tudo coisa pra abonitar a coleção de vocês aí Olha que legal Eu já abri todos os jogos do Super Famicom aqui Pra ficar mais rápido e fácil, olha só gente, que legal Esse Bomberman 4, manual, cartucho A capinha do jogo aqui também, ó O Bomberman 1 também, a mesma coisa Tem esse Super Bomblis A trilogia Donkey Kong Olha que show de bola Donkey Kong 1, 2 e 3 Esses joguinhos aqui, o Extra Mania World Heroes Mais um Donkey Kong 1 aqui que chegou repetido Street Fighter E Dragon Ball Z 2 O próximo item é esse aqui, gente PS3 edição Final Fantasy XIII Esse PS3 aqui é diferenciado Esse é muito bonito, ó Tá aqui a caixa dele Bem conservada E aqui dentro dele Está todas as divisórias também, ó Vamos lá, vamos tirar aqui Ó Tá todas as divisórias da caixa E não tem nada aqui, ó Porque o console já tá aqui fora Deixei aqui pra gente Fazer as coisas mais rápido Manualzinho Controlezinho original Branco Muito top Aqui o jogo Os cabos E aqui O grande destaque Vem para o console Olha que console bonito, gente Muito lindo esse videogame Consolinho branco aí, ó, né Com o detalhe do jogo Ele é japonês, tá? Essas versões aqui, se eu não me engano Só saiu lá no Japão E detalhe também, ó Ele nunca foi aberto Olha o lacrezinho aqui, ó Da Sony Nunca foi aberto Muito bonito, gente Esse aqui eu já testei E já fiz todos os testes, né Vi ele funcionando Tá tudo certinho Tudo em ordem com esse game aqui, ó Vou dar aqui um detalhamento Na arte dele Pra gente ver aí, ó Show de bola, né Vieram também esses jogos de Sega Saturn Ó Tem coisa boa aí no meio, hein Mas esse Sega Movie Card aqui E aqui, gente Olha só que interessante Isso aqui é jogo de PC Engine Ó Pra quem nunca viu um jogo de PC Engine É esses Roll Cards aqui, ó Que você Coloca no videogame Parece que é CD, né Por fora Mas dentro tem um cardzinho Jogos de Playstation 1 Olha que top, hein The King of Fighters 97 E Final Fantasy 8 E esse aqui, ó É um cartucho de Sega Mark Esse é o videogame que veio Antes do Master System Ó como que ele era Esse aqui é o Sega Mark 3 Ó que legal Como que era o cartucho dele Tá E chegou dois cartuchos Esse aqui do Alex Kidd E esse outro aqui também Agora aqui é uma sessão de jogos japoneses Pra Mega Drive Ó Vamos lá Super League Ó Completinho E olha só o cuidado Que a pessoa tinha Colocou aqui essas Esses negócios aqui Pra evitar Umidade, né E tudo no plastiquinho Olha que coisa legal, né Pra deixar na coleção Vamos lá Super Monaco GP Todos no mesmo padrão Tudo bem conservadinho E todo o cuidado Pra não pegar Mofo, né Olha que legal Sonic Esse aqui Eu acho que é o único Que não tem manual Top também Mais um aqui De esporte, né Basquetebol Vermilion Completinho Completinho também E o último É o Virtua Racing Esse aqui é difícil de ver, hein Olha que top, gente Muito lindo Chegou também controle Esse controle aqui É da Rory Pra Playstation 1 Playstation 2 Controle de GameCube Laranja E controle de Super Famicom Também serve no Super Nintendo Tá bom Esses jogos aqui De PSP Também vieram E olha só Que bacana Esse PSP aqui, ó Edição do One Piece Que show de bola Essa é a primeira vez Que eu vejo essa edição Não tinha conhecimento Dessa edição do PSP E vamos abrir aqui Pra ver, ó Isso aqui é uma luva Ó Aqui dentro tá A outra caixa, né A caixa branca E olha só O que que vem aqui dentro Tem o jogo Do One Piece Tem também aqui Os Manuais E encartes Fonte E aqui Está o console O console Ele é edição Especial Olha que show Tem uns detalhezinhos Aqui, ó E a parte de trás Também, ó Tem uns detalhezinhos Do jogo, né E funcionando Perfeito também Esse aqui eu tinha testado Também anteriormente Tá funcionando de boa Olha que show de bola, hein Esse aqui eu nunca vi não, gente Muito bonito Muito mesmo Tá aí, ó Mais jogos aqui, ó De Super Famicom Bastante coisa boa, hein, gente Donkey Kong Tem bastante Donkey Kong agora E olha só Esse PS Vita aqui Japonês Funcionando certinho também Já fiz todos os testes Porque eu fiquei curioso Sendo um PS Vita japonês Será que ele tinha Trava de região Coloquei aqui Os jogos americanos E funcionou de boa, tá Então quem tiver Essa dúvida Se for pegar um PS Vita Japonês Você pode rodar de boa Os jogos americanos Que ele funciona, tá Vamos deixar ele ligando aqui E olha o que vem com ele Todos os cabos aqui Para você carregar o console Panfletos e manuais E eu acho que isso aqui Deve ser a nota fiscal dele Não consigo ler japonês não Mas deve ser a nota fiscal dele Que legal, né E tá aí, gente PS Vita Japonês Ó Tc aqui com os joguinhos ontem Tá até aqui embaixo Aqui o registro deles Esses jogos Olha esses dois Controles Arcades também Esse aqui é para Super Nintendo E esse aqui É para Xbox Eu creio que para PC também Ele deve funcionar, tá, gente Ó, vamos lá Primeiro para o do Xbox Olha que coisa legal Ela é a edição Do Dead or Alive 4 Olha aqui em cima O símbolo do Xbox 360 Nossa, que coisa linda, hein Controlezinha um Rory Qualidade muito boa Para jogos de luta O manche aqui Ele é quadrado, ó Beleza Tem gente que gosta Eu gosto mais do octagonal Ou redondo Beleza Mas essa daqui é uma característica Da Rory, né Que lá no Japão Onde eles curtem Mas jogar sim Tá, jóia? E aqui, ó Esse aqui é classicão Esse aqui é lá dos anos 90, tá Também era quadrado, ó O manche aqui, ó Esse aqui é uma edição Capcom Para Super Nintendo Você jogar aí Tem os contros Os cabos aqui embaixo também Eu nunca tinha visto Com outro cabo Esse aqui é a primeira vez Que eu pego um item Que tem os dois cabos certinhos Tá, jóia? Esse aqui é o Capcom Power Stick Fighters Olha que show, hein Também dá para você deixar ele turbo Ele é programado ali Bem top esse controle Olha esses jogos japoneses Que chegaram aqui, ó Bastante coisa legal, hein, gente Muito 10 E com destaque para esse aqui, ó Cadê? Aqui, ó O Gundam Tem esse jogo aqui E veio também, ó Esses chaveiros Do Gundam Olha que top Nunca tinha visto isso aqui, não Muito bonito Esse aqui deve ser o principal, né Tá aqui na capa Olha que legal, gente E o restante dos jogos Estão aqui, ó Veio jogos de PS3 também Veio bastante coisa legal Chegamos nos últimos itens Esse daqui é um Nintendo Wii Completinho na caixa Esse Nintendo Wii Ele é japonês E aqui, gente Olha só que legal, ó Esse Neo Geo Mini Isso aqui é uma edição Que fizeram de 40 anos Do Neo Geo Fizeram uma edição mini Que vieram com todos esses jogos, tá? Essa é uma edição japonesa É... Na época eu tava mais antenado Parece que a edição americana Vem com jogos um pouco diferentes E a cor também Vem um pouco diferente, tá? Mas olha aqui, ó Ele funcionando certinho Olha só que coisa legal Ele é um mini fliperamazinho aqui Tem a saída aqui Pra um segundo controle Caso você queira colocar Aqui atrás, ó Tem saída pra HDMI Tem o botão liga e desliga É um fliperamazinho, né? E olha só os jogos, ó Quando você vai mudando pro lado, né? Tem o barulhinho do... Taking of Fighters, né? Quando você vai... Trocando de personagem Você vai escolhendo ali os personagens Ó que top Taking 2002 Vamos pro... O 98 Olha que show de bola, hein, gente? Bora botar a ficha Olha Que legal, hein? Tem o som ok ainda Ó o gráfico Vamos pôr na roleta Nossa, que show de bola, hein, gente? Caramba, se eu tivesse isso aqui Quando era moleque Levar isso aqui pra escola, olha Se divertir com a galera Olha, e muito leve aqui, ó Vamos ver se eu consigo dar um adugue Pelo menos Olha Rapaz Com a mão só Nossa, muito bom Curti Demais E tá aí, gente, ó Tudo disponível Tá lembrando Quem tiver interesse nos itens Só me chama aí Nas redes sociais Que estão na descrição Olha que maneiro, mano Tô apaixonado por esse game aqui agora Bota a ficha, papai Ha, 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 ha